O que mais chama atenção nesse lance é a agilidade, o olhar apurado da equipe da polícia, a CPE tá aqui, tô com a aspirante oficial Moraes, a equipe dele, que eles conseguiram perceber um casal, um homem e uma mulher, carregando um carro com duas caixas. E aí, aspirante, vocês perceberam que tinha algo errado. Droga. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. As equipes de CPE de Aparecida de Goiânia, cumprindo as diretrizes do segundo comando regional, intensificaram o patrulhamento pela região do setor Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia. E visualizaram um veículo, um veículo de cor preta, entregando duas caixas, o condutor entregando duas caixas para uma mulher. Aí, de imediato, as equipes pararam para fazer a abordagem e o indivíduo do veículo conseguiu evadir ainda no momento. Uma equipe ficou com a mulher fazendo a abordagem, verificando do que se tratava a caixa e percebeu que seria drogas. Nas duas caixas de papelão, estava cerca de 27 quilos, 27 quilos de maconha. A outra equipe saiu em patrulhamento na tentativa de efetuar a abordagem, de efetuar a abordagem do indivíduo. Conseguindo fazer poucos metros após ele ter deixado toda a droga, toda a carga de droga. O veículo tentou evadir-se da abordagem, ainda colidiu com outro veículo, bateu em outro veículo e, mesmo assim, foi abordado. Foi abordado e preso. Olha, muita droga, realmente 27 quilos, uma carga avaliada em 30 mil reais. Agora, o casal, o homem e a mulher não estão juntos, mas eles têm várias passagens. Exatamente. Era um casal. A mulher já possui anotações criminais pelo crime de posse de arma de fogo e tráfico de drogas. O homem já possui por posse de arma de fogo, por receptação e também por tráfico de drogas. Os dois foram encaminhados ao primeiro DP e, novamente, irão cumprir uma pena pelo crime de tráfico de drogas. Serão autuados pelo crime de tráfico de drogas, novamente. Menos droga aí no mundo. Obrigada, aspirante, a equipe da CP. Aliás, rodou aqui um giraflex, um barulhinho de sirene. O pessoal do primeiro batalhão dando uma patrulha aqui na área. Silvier, volto contigo. O pessoal do primeiro batalhão dando uma patrulha aqui na área.